Palácio dos Armarinhos, aproveita aqui, coleção outono e inverno, você sai ganhando. Aqui você vai encontrar gorros, luvas, tem também cachecóis de várias opções pra você. Tem a coleção de fios de lã, gente, com espessuras e também cores muito variadas. E tem também as lãs importadas com preços super legais. Tem as lãs com novelos de 40 gramas a partir de R$ 3,90 e 100 gramas a partir de R$ 7,90. Festa junina, tem tudo, coleção completa. Tem os vestidinhos infantis e também adultos, tem as camisas de algodão pros homens e tem também a lindinha face, tem os chapéus, gravatas e muito mais. Vem aqui, Chad, me fala, atendimento é diferenciado? Eu garanto que aqui você é muito bem atendido. Luiz Pereira Barreto, 235-3625-2707, ao lado do Hotel Chamonique. Aproveita, passa aqui.